E nós vamos agora conhecer a história de três irmãs, olha isso, que gostam de ser chamadas de agromeninas. Elas abriram mão da vida agitada na cidade para morar junto com os pais no campo. A vida na zona rural atraiu a atenção de Aline, que apesar de formada em engenharia civil, pretende continuar sendo agricultora. Quando eu comecei a faculdade, eu pensei que era uma faculdade porque eu pensava que eu ia ir para a cidade, eu sempre morei no sítio. Então, vamos fazer uma coisa que seja boa, que abrange várias áreas, tem um leque muito grande, então vamos fazer engenharia civil. Aí eu fiz, ao longo dos cinco anos, eu vi que eu não queria era aquilo. Então, já que nós queremos o sítio, vamos ficar. Aí nós fomos vendo maneiras mais fáceis, como trabalhar com verdura, na horta, na terra, hidropônico. E também na granja, ver o que dava para a gente fazer e sempre ir junto. As duas irmãs dela decidiram seguir o mesmo caminho, perto dos pais e longe da cidade. É o que a gente gosta, né? A gente cresceu aqui. Quando nós vimos os pais, os avós, os tios, todo mundo ficou aqui no campo. Na cidade é muito barulho, aqui tem mais pais. Aqui a gente é livre, né? Os pais se esforçaram muito para garantir os estudos até a faculdade das três filhas. E ficaram surpresos com a decisão delas de permanecerem no campo. É, a gente ficou surpreso, né? Porque elas estão fazendo a faculdade, né? E queria que fosse arrumar um serviço lá na cidade. Mas aí a Aline, né? A mais velha, ela disse para mim, não, assim, eu quero... Falou assim para o pai, para ele fazer alguma coisa, para ela ficar aqui, porque ela queria ficar aqui. Não queria ir para a cidade. Quando ela estava terminando a faculdade, ela falou assim, pai, eu não quero trabalhar na cidade, quero continuar aqui no sítio. E eu trabalho aqui, né? É muito difícil. Não tem hora, não tem dia. A gente trabalha 366 dias por ano. Sábado, domingo, se chove, não chove, tem que trabalhar. Tá cansado ou não tá? Tem que trabalhar. E é pesado. E mesmo trabalhando na terra, elas cuidam sempre da beleza. Lindas e arrumadas, as três tiram fotos do dia a dia para postarem em uma rede social. Lá a gente divulga o nosso dia a dia, né? Que as que a gente está pensando assim, ai, como nós trabalhamos aqui no campo, então por que? Aí nós começamos a Instagram já a nossa página normal, né? Por que? E as vezes as pessoas, por que elas têm uma para nós também, né? Por que não divulgar o nosso trabalho? Mostrar para as pessoas o que a gente faz no nosso dia a dia? Talvez virar outras mulheres, não sei. Porque tem tantas páginas, porque a gente não coloca também uma do agro, né? As agro-meninas escolheram ficar em um lugar com bastante trabalho e por isso são inspiração para muita gente. Elas aprenderam com os pais o amor pela natureza. É uma paz, né? A gente sente assim muito... Tudo faz a gente ficar assim, calmo, né? É gostoso de estar aqui, vai ter uma liberdade, tudo que é bom a gente tem aqui no sítio, né? Elas gostam desses detalhes que tem a natureza, que muitas vezes passa despercebido, né? Mas elas gostam de estar prestando atenção, vendo como que é, elas adoram isso. É bom, né? Porque é assim ficar com a gente o dia todo, né? Então é muito bom. É, você tem força de vontade, entendeu? Não tem sol. E as é branquinhas, parece que não trabalha, mas trabalha demais. Eu acho até muito. Nossa Senhora